Olá, hoje eu vou falar de um tema, vou aproveitar o doutor Luiz, urologista aqui, vou falar de um tema que, como eu atendo sexualidade, as pacientes vêm queixar até mim. E muitas vezes a gente precisa da ajuda do urologista pra resolver. E um deles é a disfunção erética. O que é a disfunção erética? A dificuldade do homem ter ereção na relação. E outro é a ejaculação precoce. Então, aquele paciente que ejacula muito rápido antes da parceira chegar ao orgasmo. Então, esses dois, principalmente essas duas disfunções, elas acabam trazendo malefícios pra relação sexual. E aí a gente sempre pede ajuda do urologista pra tratar esses casos. Então, ele vai falar um pouquinho pra gente sobre isso. A disfunção erétil, ela é uma causa muito comum, né, de queixa no consultório da urologia, né, e ela hoje em dia, né, tem tratamento. Tem tratamento e com resultados satisfatórios, né. E as causas, principalmente? As causas, né, é a idade, né, à medida que o homem vai envelhecendo, vai aumentando a prevalência da disfunção erétil. Tem causas medicamentosas, tem medicamento que atrapalha a ereção, né. As doenças, diabetes, pressão alta, né, dislepidemia, são causas também, né, de disfunção erétil e por isso precisa do tratamento, né, adequado. Outra causa é hormonal. Hormonal e aí tem que fazer reposição hormonal, né, melhorar os hormônios, né, do homem. E os homens têm muita vergonha de falar disso, é uma besteira, porque tem tratamento e tem ajuda. Então, quem tiver passando por isso tem que procurar um urologista, porque tem que fazer o diagnóstico da causa, né. E a gente vê muito também hoje em dia o uso excessivo de algumas medicações pra ereção. Então, às vezes, pacientes jovens que não tem histórico, né, não tem porquê ter dificuldade de ereção, mas às vezes com abuso de álcool, de drogas, eles acabam fazendo uso dessas medicações, né, os famosos, as pílulas azuis, né. E aí, isso pode trazer repercussão pra eles no futuro? Sim, pode sim, entendeu? Trazer repercussão e o uso tem que ser muito, tem que ser prescrito pelo médico, entendeu? Tem que ser individualizado caso a caso, porque muitas vezes pode levar até a dependência. Aquele homem fica, né, inseguro no momento de ter a relação e por isso ele acaba fazendo uso, né, dos medicamentos. Tem que ver esses fatores também que atrapalham a ereção, como você mesmo disse, Alessandra, álcool, tabagismo, droga, tem a causa psicológica, né, aquele homem que já fica psicologicamente abalado, já preocupado, né, com a disfunção erétil e aí acaba acontecendo no momento da relação. Ótimo. Bom, ejaculação precoce, que é uma das queixas também que eu recebo no consultório. Sim. Ejaculação precoce, ela está relacionada muito com a ansiedade. O homem já fica ansioso, preocupado, né, no momento da relação e aí acaba acontecendo, entendeu? É... tem tratamento, né, o tratamento é psicológico, né, com o auxílio de uma psicóloga e tratamento também medicamentoso, né, exercício físico melhora também a... quanto a ejaculação rápida, né. Viu? Então tem tratamento, tá? Mais uma vez eu queria alertar vocês. Doutor Luiz, obrigada, tá? De nada. Doutor Luiz, obrigada, tá?